Hello there! Be welcome! Quero falar com você hoje sobre casais fluentes no inglês enriquecem juntos, né? E todo mundo sabe que falar inglês abre portas e eu já quero ir direto ao ponto e falar pra você sobre essa experiência, né? Falar inglês abre portas, muda o seu status na sociedade, abre um novo mundo de conhecimento. Nos últimos anos, ajudando tantos brasileiros na meta de falar inglês, eu reparei algo muito interessante e eu quero compartilhar com você nesse vídeo rapidinho. Então, fica atento, fica ligado que esse vídeo vai ser papum! Vamos lá! Casais que decidiram aprender inglês juntos, eles começaram a colocar, começaram a acrescentar, começaram a adicionar, começaram a ter contato com o inglês no dia a dia. Às vezes eles ficarem procrastinando lá, vendo um vídeo no YouTube, mais um outro vídeo no YouTube de forma aleatória, vendo coisas que nada agregam à mente deles, eles começaram a fazer atividades pra treinar o cérebro pra falar inglês, pra entender inglês, pra melhorar o inglês deles. Ao invés de assistir qualquer filme na Netflix, eles começaram a escolher filmes que ajudam na aprendizagem e na memorização do inglês. No carro, começaram a aproveitar o trajeto do ponto A pro ponto B, de casa pro trabalho, trabalho pra academia, pra casa da sogra, pro mercado, pra ouvir podcasts em inglês, podcasts em inglês pra ir treinando o listening. No café da manhã, eles começaram a escutar áudios em inglês. Antes de dormir, deixam os áudios com os exercícios embalarem o sono, algo que a gente chama de conserto ativo, conserto passivo, na nossa metodologia, que ativa demais o cérebro, faz com que alunos sonhem em inglês já nas primeiras semanas. Em outras palavras, eles se tornaram parceiros também nessa meta de avançar, to the next level, de avançar pro próximo nível. E eu quero que você faça uma pergunta pro seu parceiro, pra sua parceira, pra sua namorada, pra sua namorada, pro seu esposo, pra sua esposa, pra pessoa aí que você divide essa jornada. O que você acha da ideia de aprender inglês de verdade? Que tal começar ainda hoje fazendo um teste pra ver como que tá o seu inglês, como que tá a ativação do seu cérebro? Fica tranquilo, porque esse teste, além dele ser divertido, ele é um teste individual. Então ele não vai fazer você passar nenhum tipo de vergonha, porque a turma tá muito lenta, isso me desmotiva, ou nossa, eles estão puxados demais, eu tô passando vergonha, eu tô devagar, não. É individual o teste que você vai fazer e você vai ter contato com a nossa inteligência artificial pra saber como anda o seu inglês. Você pode fazer esse teste tanto do seu celular, baixando o nosso aplicativo, vai ser bem simples, quanto do seu computador. E pra liberar o seu acesso ao teste, é mais simples ainda. É só você clicar no link que tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai falar com uma das nossas gerentes de relacionamento, e ela já vai liberar o seu acesso de forma gratuita, e vai conseguir ativar o seu inglês, ativar o seu cérebro e fazer o seu teste hoje mesmo. Mas, clica no link que tá aqui agora mesmo, porque eu não sei por quanto tempo esse teste vai estar disponível. Então, aproveita, clica no link aqui, você vai mandar uma mensagem pra ela, e ela vai te ajudar a começar o seu teste e saber como tá o seu inglês e já ativar o seu cérebro. É isso aí, foi um prazer estar com você. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Deus te abençoe. Bye bye. Tchau, tchau.